Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora perspectivas para o agronegócio em 2021. Comigo no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa, está Gustavo Ribas Neto, que é consultor e também agricultor, diga-se de passagem, uma das principais lideranças na área de negócios rurais em Ponta Grossa, presidente do Sindicato Rural. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Gustavo, eu gostaria que você nos ajudasse a entender um pouco como fica 2021 para o agronegócio, já que 2020, apesar de ter sido um ano horrível para quase todo mundo, para o agronegócio não foi ruim, pelo menos para o agronegócio brasileiro. A oscilação no dólar fez com que os produtores rurais tivessem uma boa margem de lucro. Nós tivemos, inclusive, algumas descompensações, digamos assim, no mercado interno. Muita gente acabou vendendo por conta da cotação do dólar. Nós ficamos com problemas de arroz, tivemos que importar soja no final das contas. Ou seja, houve um certo desequilíbrio. Agora o dólar começa a cair, talvez ele se ajuste, talvez não, a gente ainda não sabe. Mas existe uma perspectiva para que haja uma redução na cotação do dólar para 2021, de acordo com os economistas. E quais são as perspectivas, então, para o agronegócio nesse cenário que se avoluma no horizonte? A gente tem que distinguir um pouco o agronegócio ligado às exportações, às commodities mais fortes, como a soja e o milho. E distinguir um pouco de onde você tem o pequeno produtor, você tem os HF, os hortifruti. Aí a gente tem o consumo de proteínas. Esse acabou se defendendo no ano que passou pelas exportações, porque a gente tinha um mercado interno mais retraído, mas pouco dinheiro no mercado, mas um problema sério na China, acabou com a questão da proteína animal por lá. E aí eles começaram a importar tudo. Então, a gente manteve bem o mercado de suínos, manteve bem o mercado de aves, manteve bem o mercado de bovinos, bovinos de corte. Então, isso, o mercado que teriam tendência a ter problemas no ano que passou, não tiveram. Já o mercado de soja, mercado de milho, esse realmente trabalhou muito bem inicialmente pelo dólar, potencializando esse fator por falta de produto. Existia uma conversa que o mercado americano tinha um estoque e chegou a hora que eles precisaram mostrar o estoque, não tinha. Então, estavam jogando um truco lá e tiveram que mostrar a carta e eles não tinham carta para jogar. Então, o mercado passou a precificar pela falta realmente do produto, ficou claro que tinha falta de produto. E tendo falta de produto, os prêmios subiram também. Então, o dólar subiu, o prêmio subiu e a cotação em dólar, o bushel, caiu na soja. Mas os nossos preços chegaram a bater aqui em Ponta Grossa a R$ 170,00 o saco de soja. Esse mesmo saco, lá na colheita, em abril, maio, estava sendo vendido a R$ 90,00, R$ 91,00, R$ 92,00. Os que pegaram muito conseguiram pegar R$ 100,00. Nós chegamos a bater a R$ 170,00. O mercado hoje roda em torno de R$ 140,00, R$ 150,00, o mercado físico, o mercado futuro rodando na mesma pegada. Então, porque acredita-se ainda que o mercado vai se manter mesmo que o dólar caia, porque falta produto. Então, a hora que o Brasil começou a importar, é porque o Brasil já não tinha mais produto em estoque, precisou trazer para que a gente tivesse as nossas moageiras. Agora, nós temos uma novidade, o pessoal da Argentina em greve. Essa greve, a Argentina, que apesar de não ser um produto tão forte quanto o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil hoje tem 37% da produção mundial, os Estados Unidos 31%, e a Argentina já entra num terceiro grupo, somando com outros países, mas é um país muito forte no farelo e no óleo. E aí, a Argentina é responsável por mais de metade das exportações mundiais de farelo e de óleo, e o pessoal por lá está fazendo greve. Então, o mercado parou, e aí, novamente, vem ao mercado brasileiro, e aí, novamente, a gente impacta com a falta do produto. Então, a perspectiva do ano que passou foi bons resultados. A gente tem, com isso, ajustes, inclusive, nos insumos. Eles passam a subir, ganhar mais preços, não somente pelo dólar, mas sim, oferta e procura, sim, até pelo ajuste, quem comanda esse mercado são poucas empresas. E aí, a gente reduz um pouco a margem para o ano que a gente está. Mas, os Campos Gerais, Ponta Grossa, o clima está correndo de modo adequado, e a gente tem uma boa perspectiva de colheita. Não podemos falar a mesma coisa do Rio Grande do Sul, não podemos falar a mesma coisa do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e a região do Mato Piba, vamos dizer, não no seu miolo, mas sim na parte mais periférica, né, do Mato Piba, acaba tendo problemas com água. E daí, isso aí, se tiver quebra de safra em outras regiões, claro, a gente vai ter aumento de preço para o que a gente produzir por aqui. Talvez as pessoas em casa não saibam, Mato Piba? Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia. É aonde encontra os quatro estados, né? É uma região, a gente tem uma quadra, uma quadra fronteira, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia. É a grande fronteira hoje agrícola do Brasil, né, a nova fronteira do Brasil. E hoje tem nova se abrindo, muitas pessoas aqui na nossa região indo para Roraima também, é onde a gente planta a soja, o milho, em épocas inversas ao que a gente planta aqui no Sul, né? Planta como se fosse a cultura americana, a cultura do hemisfério norte. Então, essa região vem se desenvolvendo, né, mas não tem a segurança que a gente tem aqui climática, né? Perfeito. Bom, então nós temos boas condições climáticas, nós temos bons preços previstos para o ano que vem, já na colheita, né? E fica só uma dúvida, eu tenho que perguntar isso, porque o ano safra ele começa em julho e vai até julho do ano seguinte. E para o outro ano safra, que começa em 2021, os insumos não vão estar muito caros? Com certeza vão subir, né? Eles vêm acompanhando. O grande problema do agronegócio brasileiro é que a gente faz o nosso negócio baseado em real, e aí a gente tem que dolarizar eles ou travar eles, e por isso que o produtor precisa fazer venda futura. Esse ano, em relação ao ano passado, o custo nosso de insumos aumentou pouco. Como é que a gente faz essa conta? A gente trava esse preço numa época do ano e já vende a soja a futuro, para aí você fez a tua conta virar soja. Aí você precisa de x sacos de soja para pagar um hectare de soja, de milho, de feijão. E o que a gente tem de perspectiva no futuro realmente é um aumento disso, e daí a preocupação é quando você tiver o revés, né? Porque se você pegar o ano de a safra 19-20, a gente tem um crescimento do dólar, ele crescendo depois que a gente plantou e estando alto quando a gente colheu. E esse é o ideal para o produtor brasileiro, né? A gente comprar o insumo com o dólar mais barato e vender a soja com o dólar mais caro, ou milho, o que for. Então, quando a gente tiver um inverso, a gente vai ter problemas. Se esse inverso acontecer num período aí que não impacte tanto ao produtor, que seria lá, vamos dizer, logo após a colheita, aqueles que comercializam próximo à colheita, né? A gente consegue, de repente, equalizar. E se isso aí se prolongar até o final com uma cotação parelha, vamos dizer, sem muita variação, o produtor acaba se estendendo de um modo mais adequado. Mas o ponto do produtor rural é sempre estar colocando a sua dívida em produto que a gente tira do chão. Não adianta a gente dever em real e dólar, porque daí complica. Então, o ideal é tentar fazer essa conta em sacas de soja. É, e aí a gente acaba, às vezes, vendendo um pouco pior, que muitos venderam, as vendas futuras para esse ano que nós estamos entrando aí. As melhores foram feitas a R$ 130, R$ 140. E eu acredito que esses valores vão subir na época da colheita. Alguns acham que não. A gente teve uma seca na época da planta. As plantas atrasaram. Vai faltar soja no início do ano, né? Porque não vai ter produto para colher ainda. E depois, a hora que a soja chegar, eu acredito que o mercado mundial, por essa falta de produto, vai se manter aquecido. Alguns acham que deve se manter entre R$ 140 e R$ 150. Então, eu acredito que a gente vá além disso. Para quem conseguir segurar essa soja para maio, junho, quem precisa vender em abril, que é onde se consolidam os negócios, aí acaba tendo uma perda no volume. Gustavo Ribas Neto, agricultor, presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, uma das principais lideranças do setor aqui na nossa região. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Um grande abraço. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Lente Aberta.